E aí, Seus Joe! Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, gurizada, no vídeo de hoje aqui no canal, vamos fazer o review da Titan 160 EX, gurizada? E aí? Bem, galerinha, nesse rolê por Ribas do Rio Pá, da MC Negão Fala Pô, velho, é nóis que tá! Hoje, vamos falar com a celebridade aqui, o cara é youtuber, o Diego. Ele tem um canal muito massa, ele vai falar do canal, ele grava nos lugares exóticos da cidade, lugares diferentes. Ele edita seus vídeos, e ele tá vindo ali, rapaz, olha o cara! Ah, moleque! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Rapaz, o cara de... O canal dele, TLG. E aí, firmeza, irmão? Pode desligar, desligar, mas tá aqui, entra, faz ideia com nós, hein? Olha o capacidade, tem até acessório pra câmera, rapaz, você vem com o cara, é profissional mesmo, não estamos falando com qualquer um, não. Tá bonito, tá bonito o cabelo. Tá vindo de serviço, agora equipamento tá tudo em casa. Seguinte, irmão, que história é essa de vídeo aí, de youtuber, que eu sei que você é a sensação que na cidade, seus vídeos tá bombando, aí, como que você começou, cara? Conta pra gente, como que você começou? Na verdade, na época, eu já, na verdade, fui alcoólatra, né? Aí eu comecei a gravar vídeo de pescaria. Nessa época eu bebia ainda, entendeu? Isso é uns três anos atrás. Aí, eu parei com os vídeos de pescaria, que não tava dando bom, aí eu peguei e comecei a gravar vídeo de comédia. Aí, no decorrer dos vídeos de comédia, eu postei o primeiro, deu em média umas duas mil visualizações, aí postei o segundo, aí deu três mil e poucas visualizações. Aí eu excluí os vídeos achando que não ia sair as visualizações dos vídeos. Fiquei pensando, falei, cara, eu não vou ficar na comédia, que é um, tipo, vídeo de comédia dá muito trabalho de você editar, entendeu? Muito trabalho. Eu trabalhava na loja de moto do amigo meu, era aqui embaixo, que é o Nando Bueno. Conversando com ele, né? Eu peguei e falei, cara, eu vou comprar uma GoPro, vou começar a fazer vídeo de motovlog, né? E gravar os lugares abandonados, tem na cidade, que aqui tem muito lugar histórico, né? Da época de 1917, que tem a estação Luiz Gama, que eu gravo lá também. Aí eu comecei a gravar uma motovlog, eu tinha uma motinha veinha, uma, chamava, na verdade, é YBR, né? Chamava de Y Bomba no canal. Olha porque, ela tava explodida, deixava você na mão? Dava, deixava na mão também, arrebentava cabo de embreagem, já passei cada sufoco. Aí eu comecei a gravar vídeo com ela, fazer tutorial, começou a dar bom, entendeu? 6 mil views. Aí, um colega meu, que é o Maico Lima, ele mostrou pra mim um sorteio no Instagram. Sorteio de uma Pop 110i. Falei, cara, será que vira? Ele falou, não, participa aí, pô. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou participar, essa Pop 110i vai ser minha. Aí eu comecei, marcando, 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 e era uma pessoa pra marcação, entendeu? Aí, acabei ganhando a Pop. Ganhou? Ganhei a Pop, eu sorteio no Instagram. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou pegar o dinheiro dessa Pop, vou dar uma investida no canal, em câmera, drone. Aí ele pegou e falou assim, não, Diego, não vende, não. Coloca ela no seu canal. Eu peguei e coloquei. Gravei tudinho, postei no canal, deu 800 views. Aí eu peguei, coloquei o segundo vídeo, deu poucas views, 300 views. Na hora que eu coloquei o terceiro, que é o 5 Segredos da Pop 110i, que você ainda não sabe, depois de 7 dias o vídeo bombou no canal. Caramba! Começou a subir, 60 mil. Hoje ele tá em 274 mil. O meu canal pegou e monetizou, que era o meu sonho, o meu canal monetizar. Se eu não me engano, depois de 6 meses eu vendi a Pop e peguei essa moto aqui agora. Só que eu faço vídeo com ela, faço vídeo tutorial, fiz um review dela já no canal e também gravo os vídeos de lugares abandonados aqui em Rio Pardo, entendeu? Ah, mas o cara não é... Você viu que exemplo de luta, né? O cara meteu a cara num sonho, foi atrás... Eu vi até que parou ali, quem que é? Quem que é, já parou ali já também? Quem trabalha comigo, é o André. O André, você já assistiu os vídeos já no canal do Gelo? Já, pô. Eu acompanho ele aí, ele sempre tá comentando com a gente aí. A gente trabalha junto. A gente trabalha junto na prefeitura aí. Moleque manja mesmo, cara. O guria é sonhador, né, cara? Que Deus abençoe ele aí, né? Já já ele tá aí, estourando aí. Aproveitar pra tirar foto com ele agora, porque depois vai ser só de Lamborghini, de R1, tá ligado como é que vai ser, né? Ele tem que levar todos os parceiros depois, né, mano? Ele falou que jamais vai esquecer de nós aí, né, cara? É, aquela rádio que ele tá guardado. Valeu, obrigado, brigadão. Deixa eu continuar o papo ali. Agora é o seguinte, leva nós lá onde você disse que grava o seu tutorial. Tem como a gente ir lá gravar? Vamos lá. Bora lá então? Aí tem também, que nem, tipo, quando o YouTube tirou eu da... do alcoolismo, né? O YouTube tirou você do álcool, cara? Do álcool. Não é fácil, cara. Porque quando você tá na bebida, você tem muitos amigos. Depois que você sai dela, os amigos tudo sumem, entendeu? Cara, que história. Pô, ele se emocionou, emocionou nós aqui também. Hoje a sua vida é outra. Você se dedica a isso? É, eu se dedico. Eu gravo dois vídeos por final de semana, porque eu trabalho no decorrer da semana, né? Eu trabalho na prefeitura, na Obras. Aí, no decorrer da semana, eu fico planejando, entendeu? Anoto de um vídeo que eu tenho que fazer. Aí, sábado, depois do almoço, eu pego e saio e vou gravar vídeo. Então, chega de choro e vamos lá mostrar esse tutorial onde você grava. Bora lá, bora lá. Bora lá, o lugar é top, velho. Guria Guerreira, é nóis que tá. Fala, povo. Fala pra galera o seu canal, passa o endereço pra galera clicar e curtir seus vídeos. Lá, passa pra gente. Então, gurizada, o meu canal é o canal Deslego. O meu foco em conteúdo é o quê? Entretenimento. Eu posto vídeo de lugares abandonados, posto vídeo também de lugares históricos, né? E faço também vídeo de tutoriais. Eu peço muito pra galera se inscrever lá no canal, pra conhecer, entendeu? Pra quem ainda não conhece Ribas do Rio Pardo, aqui a região, é só entrar lá no meu canal. Vocês vão ver tudinho, entendeu? Nós faz uns vídeos caçando fantasma à noite também, né? Sai à noite, tem uns quadros lá. Com todo respeito, entra nesses locais, tipo, você vai à noite, você escuta barulho, entendeu? É, noida, tem lubizome aqui também. Não, isso aí eu nunca ouvi, não. Vocês viram que ele fala de desde tutorial a lendas a lugares exóticos aqui de Ribas do Rio Pardo. Gente, agora falando sério, um guri humilde, trabalhador, um cara que tem um exemplo de vida, um cara que ajuda a cuidar da sua mãe também. E mostrando você aí, eu tô muita vez sem fazer, se você tiver um sonho, com celular mesmo. Com celular. É, com celular. Com celular pode gravar, editar, você faz tudo no celular, né? Pode. Tipo, ó. Você faz tudo no celular, né? É, eu comecei com... Na época, quando eu comecei no YouTube, eu tinha um celularzinho Sony, tudo acabado. Aí eu ponhava lá no meu quartinho, lá em casa, aí eu gravava na maior simplicidade. Meu tripé era com cabo de vassoura, entendeu? Hoje em dia eu não tenho tripé porque eu só... Eu mudei meu conteúdo, né? Que é motovlog, né? Gravo lugares abandonados, de tudo. A pescaria também, eu tô no meu canal lá, eu gravo. Compro uma isca na internet, vou lá, faço o vídeo e testo. Falo, vou testar essa isca. Da hora. Tá vendo aí, seus Joe? O moleque correria tá... E o moleque já tá ganhando dinheirinho no YouTube, tá? É, o canal monetizado. Se você tem um sonho, corra atrás da MC Negão. Fala pouco, jornal Mídia Max, diretamente de Ribas do Rio Pardo com o Diego DLG. É nóis! Fala pouco, jornal Mídia Max.